Outra pergunta muito legal que teve aqui. Como construir um relacionamento brilhante com quem não sabe retribuir? Aí, olha que interessante essa pergunta, né? Como construir um relacionamento brilhante com quem não sabe retribuir? Aí, claro, depende. A resposta é depende. Por quê? Depende do quê? Essa pessoa não sabe retribuir? Ela não sabe como retribuir, é isso? Ou será que ela não pode retribuir? E se ela não pode retribuir, ela não pode por quê? Ela não pode porque ela não quer ou porque ela não tem recursos para retribuir o que você supostamente está dando para essa pessoa? E se ela não sabe retribuir, como você está dizendo, será que ela pode aprender? Será que ela quer aprender? E será que você é a pessoa que poderia ensinar? Vê quantas questões numa pergunta tão simples. E tem também uma questão que precisa ficar muito atenta. É assim, quando você vai tentar ensinar alguma coisa para um parceiro ou para uma parceira, existe um limite muito tênue, uma linha, um fio de navalha, que é assim, o que é que você quer ensinar? Será que você não está querendo modificar a pessoa? Você quer transformar essa pessoa? Ou aquela ideia de, ah, eu vou salvar essa pessoa do, sei lá, de um comportamento estranho? Isso, quantas e quantas vezes você já não deve ter visto amigas que falam isso, né? A pessoa começa a namorar um, sei lá, uma pessoa que tem algum problema muito sério. Mas aí ela fala, ah, não, eu vou salvar essa pessoa, ele vai mudar, comigo vai ser diferente. Às vezes o cara é super mulherengo, o cara não para, ele está sempre na balada. Ela fala, não, comigo vai ser diferente, ele vai me amar, ele vai ser assim e tal. Então, é muito cuidado essa ideia de que a pessoa não sabe retribuir. Às vezes ela não quer retribuir, simplesmente isso, né? E ponto final, e se ela não sabe, é bom se perguntar se ela quer aprender ou se você está simplesmente querendo modificar a pessoa. Então, muita atenção, né?